Oi, crianças lindas! Olha só, nós temos mais uma meta para hoje. E essa meta é muito legal, essa atividade é super interessante. Olha só quantas frutas nós temos aqui. Uva, laranja e pera. As frutinhas que, com certeza, vocês gostam de comer, não é mesmo? Mas vejam bem. Na palavrinha uva, nós temos três letrinhas. Para cada letrinha, vocês terão que pintar um quadrinho. Vamos contar comigo? Nós vamos precisar de três letrinhas. Então, vamos lá. Para cada quadrinho, uma letrinha. Um, dois, três. E aqui, nós temos o quê? Laranja. Então, vamos novamente. Aí, na casa de vocês, vocês terão que pintar para cada letrinha, vocês vão pintar um quadrinho. Tá bom? Vamos lá, então. A gente vai precisar de sete letrinhas. Então, são sete quadrinhos que vocês terão que pintar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, pera. Nós temos quantas letras? Uma, duas, três, quatro. Então, a gente vai pintar quatro quadrinhos. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Gostaram do nosso desafio de hoje? Beijinhos. Tchau, tchau.